Tem clima melhor que o final de ano com a Copa do Mundo? É uma emoção diferente. Emoção você entende, né capitão? Um pouquinho, né? Teve a Copa América. A Libertadores. Essa aqui é a do Benta. Mas peraí, e essa aqui? Ah, essa aqui é o especial, hein? É da Oficina. Presente de Natal da galera. Seleção Oficina. Nas compras acima de R$ 400,00. Mais R$ 19,90. Você leva uma mini bola autografada pelo Cafu. Vem pra Oficina que é gol! Você leva uma mini bola. Seleção Oficina.